Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos fazendo um vídeo aqui, mais uma atualização que saiu dos aplicativos do nosso Xiaomi, tá bom? Mais uma vez lembrando vocês que o link na descrição vai ficar com o vídeo do canal do Telegram e também os arquivos eu vou adicionar lá assim que eu postar esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá então na nossa lista hoje pessoal para a gente ver quais aplicativos atualizaram, vamos aqui na minha pastinha downloads e atualização de aplicativos, são esses três aqui pessoal, o aplicativo de tema, o de galeria e o também de música novamente, tá bom? Então todos esses três aplicativos pessoal, melhorou muito, tá? A otimização dele, inclusive o de galeria melhorou bastante também a parte de edição de fotos, o pessoal que tem aí usado ele tem elogiado muito essa versão da galeria. Vamos começar aqui atualizando a nossa versão do tema, vamos atualizar aqui e a gente já fala qual a versão que está para vocês verem aí, se compensa fazer ou não, se o senhor já está feito ou não. É a versão 2.1.8.6, a versão global 38 MB, tá pessoal? Já o nosso galeria, ele é um aplicativo bem grandinho pessoal, ele tem 112.34 MB, vamos atualizar ele aqui. E ele foi um aplicativo muito elogiado para as pessoas que atualizaram, tá bom? 3.5.2.5 versão global, tamanho 102.3 MB, é um aplicativo bem grandinho pessoal, bem pesadinho, mas é um aplicativo aí que compensa muito você estar atualizando, tá bom? E vamos aqui no nosso player de música, que também melhorou muito a otimização, vamos dar uma olhadinha na versão dele que está aqui, está na versão 7.9.020303.10i, 90.7 MB, é um arquivo também bem grandinho, né galera? Não é um arquivo pequenininho, mas também se você usa o aplicativo, é muito indicado a você estar aí atualizando o seu aplicativo, tá bom? Vamos abrir aqui só para vocês verem a galeria, tá pessoal? Rapidinho. E tem algumas novidades pessoal, ainda mais na parte de edição de vídeo, tá? Edição de foto, na verdade, vou pegar uma fotinho normal aqui, a parte de editar nela, tá? Teve muitas melhorias aqui no nosso sistema, tá bom? Principalmente aqui na parte de inteligência artificial. Então você que está acostumado a mexer aqui vai conseguir notar as diferenças que tem aí no nosso aplicativo de galeria, tá bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje foi só esses três aplicativos para a gente atualizar. Assim que saem mais atualizações eu vou estar postando para vocês. E não esquece de entrar com o link do convite lá do canal do Telegram. Tamo junto pessoal, um abraço, fica com Deus e valeu!